Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG é o WalkerCraftGuita, eu não vou assistir mais vídeos E hoje eu estou aqui com o mano TheQuase Dá um salve aí mano Salve galera, Youtube Vamos que vamos, jogar mais uma partida Vamos lá, vamos lá Vamos entrar no duplo ou no Mega? No duplo né, melhor No duplo, vamos que vamos galera Quando a gente entrar aqui já volta Opa galera, caímos aqui no mapa chácara, vamos ver se consegue ganhar aqui né mano Vamos que vamos Ganhar aqui de boa É isso aí, olha o pessoal ali Pessoa tudo mandando no chat, fala aí galera, vamos dar um salve aqui pra eles Beleza Peguei as coisas daqui do baú mano Acho que a gente tem aqui Aqui, aqui tem uma calça aqui ó, tem um capacete aí pra tu também Tem peitoral aí Tá aqui o peitoral aqui ó Beleza Aqui, aqui tem uma calça pra tu Tem uma calça aí Beleza, vai ruxar Os caras já estão ruxando velho Mano A gente perdeu tempo com a armadura Que cê é louco Cuidado, cuidado, vai, 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 vai Vai, 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 já dá, já dá Aqui ó, sozinho Mata ele, mata ele Mata eles Conseguiu matar? Morreu o cara Boa mulher O cara morreu Nossa, aqui é só pra lá Eu ainda tô sem minha calça Aqui, tu tem uma espada Pega isso aí Dá uma calça aí Tinha calça Tá com você aí Aí, pega aí Agora sim meu parça Vamos que vamos Manda os blocão aí ó Desbloquear aqui Cara no meio Aqui, beleza Matei Tô com fire respect velho Nem sabia velho Mano Nem sabia velho Nossa, agora morri Meu Deus, tem que sair daqui Ah, eu vou morrer Caraca, o tanto de cara aqui mano O tanto de nego Meu Deus Ah, morri Ah não, olha os caras aqui Mano Vou sair daqui Ai velho Meu Deus, já não Mano Meu Deus do céu Não Ah, velho Caraca mano Não sabia o que fazer Nossa galera Meu Deus do céu E aí mano Bora pra próxima partida Não, pode Puxa Vamos que vamos galera Vamos pra próxima partida Vamos que vamos galera Chegamos aqui no mapa Tumba do faraó né mano Vamos ver se consegue ganhar né Na primeira partida Foi mal o treta louco Que a gente não conseguiu fazer nada E foi isso aí né mano Mano Alô Alô Cadê você? Alô 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 Mas eu até tava aqui no chat Ah tá, valeu Ih Vou pegar as pedras aqui galera Beleza Aqui é o peitoral Cuidado aí peitoral Tu tem espada? Tem Pô, podia até possuir um speed né mano Pra gente poder rushar Cuidado, cuidado Ah não Ah não Nossa velho Caraca Dei molinha agora Vai mano, vai Confio em você Vai, vai Vamos lá galera Vamos ver se consegue ganhar Vai lá parceiro Vamos ver se ele consegue ganhar Olha lá Ó Tá vindo dois caras pra cá Aqui é que dá pra dujubar ele não Vai Ah, tu correu pra lá É mais show de passar a caua aqui Nossa Ali ó Tá vindo Caraca, tá geral rushando Boa Tinha enderpole Pega as coisas aqui do bairro Não tem ninguém aqui ainda não Ah Se liga Ah não, não Achei que tivesse rushando Mas não tá não Aí, chegou um cara aí eu acho Ah não, eu não Susco Foi não, foi não Caraca, os caras se matando aqui Tem Tinha quatro caras se matando aqui velho Os caras ainda tão rushando ali Nossa velho Tá indo pra treta já Vai, vai, vai Cadê? Deixa eu te achar aqui Espectador Matei dois Ah, não tá indo pra cá Nossa Nossa, o cara é hack Cadê? 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 Aqui Ah tá, tô te vendo Voltou pro fiche agora Aham, tem cara é hack Tem hack na partida? Tem O cara tá voando Ah lá, tem três caras se matando Ah mesmo ali Ó, o cara tá combando geral ali que nem doido Se liga aí, hein Cuidado Acho que é esse cara aí que você tá combando aqui, ó hack Cuidado Matei Matou Boa, moleque Caraca Acho que a gente vai ganhar, hein Cadê? Falta quanto? Falta... Falta só um, velho Só tem que matar um pra ganhar Tá, beleza Tô te vendo Tô te vendo Vamo que vamo, meu parça Cadê? Cadê, ó Tá quem deu pro olho Isso, cuidado aí Vai ser... Ai, cuidado Cara, comba ele, comba ele, comba ele, comba ele Beleza GG Ganhou Boa, moleque GG Beleza, galera Infelizmente eu morri no início, né Mas enfim, ele conseguiu ganhar a partida Então, bora pra próxima, né, mano Ei, já fui chamada de hack Vamo que vamo Tem outro youtuber aqui, me chamava de Todd Conhece ele? Não Nem eu Calma aí, vou entrar aqui Outra partida Conhece o Polite Vamo lá, vamo lá, vamo lá Nossa, que sacrifício pra entrar na partida, velho Meu Deus do céu Beleza, vou começar de novo Beleza, galera Voltei, né Cai aqui no mapa next Vamo ver se dessa vez eu não morro, né, mano E é isso, né Calma aí Xuxou, ativa a amizade aqui do tal Jimmy Chamava de Todd Ele pediu amizade Clica amigo, beleza Outro youtuber Beleza, cara Vamo pegar as coisas aqui dentro do nosso baú A gente conseguiu ruxar, né E é isso Vamo lá, vamo que vamo Tem speedzão aqui, ó Speed Tem speed aí? Tá aqui, nós Beleza, já peguei as coisas daqui, mano Bora, bora ruxar Tem bloco aí, tem, né Nossa, dropei o bloco, tá de sacanagem Vai, 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 pode ir Pode ir, pode ir Boa, boa, boa Já dá Vai, vai, vai Nossa, velho Speed é muito safe, cara Aqui, aqui pra matar, galera Aqui tem cara que... Meu Deus Ah, ele se prendeu Pega o baú, pega o baú Pega o baú Pega o baú Boa, enderpull Tem enderpull Caraca, pega um monte de poção de speed, velho Ah, peguei que eu já peguei quatro aqui Aqui, toma aí, poção de speed Se liga aí Tem cara, tem cara, tem cara Aqui, matei Fomei um Fomei... Consegui matar Aqui, ó Boa Espera com o Fire Spectre, ó, parça Beleza, matamos Aqui, outro cara aqui Nossa, eles estão subindo Nossa Ele aqui Deixa eu subir, né Meu Deus Nossa, velho Cadê? Matou, boa Aqui, tem outro cara ali Matei ele, matei ele, matei ele Beleza, tô combando Beleza, morre, cara Beleza, matou Aqui, outro cara aqui Meu Deus, velho Beleza, matei Nossa, velho Nossa, meu mouse tá escorregando, velho Não sei por causa de que Meio uma maçã aqui Vamos, cara Tá, gente, tá aceito Vamos, vamos que essa partida é nossa Vamos que vamos Cadê? Agora a gente vai ganhar Aqui, beleza, matou Boa Quando você deu um hit lá de longe Sei lá, velho Deve ter lagado alguma coisa tipo assim Tu tem moção de speed? Tem mais não Tem mais não? Toma uma aí Caso precise Cadê a espadinha? Nossa, velho Eu tô com a espada de diamante Matamos os caras ali Ali a poção atrás de tu ali Boa, pegou Agora falta mais quatro caras, velho Caraca, a gente matou pra caramba Ainda falta mais Tu tem EnderPow? Mata Tem hack, tem hack Matei ele Matou, boa Acerta aquele cara Acerta, acerta Acertei Ah não, velho Ele é hack Ele é hack Sai daí, cara Vai morrer pra ele Caramba, ferrar Boa, matou Que é safe, não? Então tá Falta só mais Falta só mais dois Beleza, vamos subir Tentar colocar isso aqui Nossa, eu tô cheio de armadura aqui Não tô equipando nada Tem a bússola aqui também Eles tão aí em cima? Pega a bússola Pega a bússola aí Bússola? Calma aí A bússola tá Aqui Vamos subir Tá com o EnderPow? Ai, ai Calma aí, calma aí Tentar subir Não, meu Deus Caraca, velho Nossa, eu fui pular Eu meio que travei no alto aqui Só acho que eu tinha EnderPow Calma aí, deixa eu subir de novo Tem alguém aí em cima? Não, só eu Beleza Olha Chega aqui Calma aí, tô chegando Tem dois caras ali embaixo Eles foram pra ali pra baixo Opa, refio Eles tão ali embaixo Eu vi já Pega as armaduras que tem ali Boa Caraca, moleque Nossa, tu tem O P4 Tu tá pro P4? Aham Chega aqui comigo Eu tô quase pro P4 Cadê tu? Ah, tá Tô lá embaixo Tô lá embaixo Vou lá pra baixo também Olha os caras aqui, ó Beleza Cheguei Rato, vem, vem, vem Ah Vamo que vamo Meu pás Mata esse hack desgraçado Nossa, velho Matamos GG, mano Eu matei Nossa, velho Nice, mano Que gostei Bom, galera Pelo menos a gente conseguiu ganhar uma partida aqui, né De boa E vamos pra mais uma, mano Só pra finalizar Opa, galera Voltamos aqui, né Caímos aqui no mapa apola Vamos ver se consegue ganhar aqui de boa Tamo aqui com o mano Itzibau PVP É isso aí, mano Vamos ver se consegue ganhar, né Calma aí, calma aí Eu mudei aqui pro modo mega, galera Porque Nosso mano aqui entrou junto pra jogar com a gente, né Bora lá Vamo que vamo Cuidado aí, cara Sai ruxando direto agora não Os caras tão Tão duros pra matar a gente Tá todo no meio Nossa, não tô comendo Vai, vai, vai Antes da uvada Beleza Cheguei sem morrer Ótimo Ótimo Vamo lá, vamo lá Vamo perder tempo aqui não, velho Bora ruxar, bora ruxar Beleza Nossa, velho Tô conseguindo clicar no baú Beleza, peguei a poção de speed Boa, moleque Aqui Isso de maçã Ai, o cara aqui, cara aqui Meu Deus, tudo lagado Meu Deus, jogou tudo Nossa, velho Nossa, não tá lagado, mano Nossa, velho Tudo lagado Tá lagando tudo Mano É o servidor Não dá, velho Dá pra jogar Meu Deus Nossa, velho Você é louco, cara Dá pra jogar, não Mano, deixa eu tentar matar esses caras Beleza, tá bombando, cara Ah, não Meu Deus do céu Tentar matar eles Meu Deus, não tô conseguindo Sardar os caras, velho Eu juro pra tu Mano, eu não tô conseguindo Bater nos caras, velho Nem eu Tô lagado também Mano, tá tudo lagado, cara Nossa, o outro já morreu, já Meu Deus Nossa, velho Cadê o cara Eu não sei Meu Deus do céu Eu não sei nem mais quem sou eu aqui, velho Cara Meu Deus, tá tudo lagado mesmo, velho Nossa, mano É o servidor O cara ainda tá comendo uma ação, desgraçado Tá tudo lagado, cara Tô dando crítico nele Eu não tô conseguindo bater nele, não Ele tá fugindo agora Tu tá vindo? Nossa, deu pra jogar Boa, mulher Viu? Matou esse cara aqui agora Meu Deus Matei, beleza Matei Ah, foi tu que matou? Caralho Tô aqui, ó Tô aqui Cadê? Ah, você já tem Já tem O outro morreu, né? Meu Deus Meu Deus, e o cara aqui? Pega ele, pega ele Mano, só tem um que tá de time Morreu Morreu, morreu, beleza Se consigo matar ele Tô vendo vocês Tem outra aqui, tem outra aqui, tem outra aqui Tô chegando, tô chegando, tô chegando Nossa, sai daí, sai daí Sai daí Tem outro, tem outro Eu tô atrás, atrás Nossa Ah, deu a galera ruim Tem que fugir daqui Foz, só vai, só vai, só vai, só vai Só vai Meu Deus Só vai Vai, 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 vai Que não tem ninguém atrás de vocês Meu Deus Agora tem, agora tem dois Vai, vai, vai Tem maçã aí, tem maçã Tenha, tenha Um tá com 19, um tá com 7 Um tá com 19, um tá com 7 Beleza Bora lá Tentar matar eles Vamos lá, vamos que vamos Meu Deus, achei que ia morrer Matei ele, beleza Matei ele Beleza Boa Aqui Nossa, velho, não conseguiu Beleza, conseguiu Boa, boa Agora falta Ó, não tem ninguém de time Não tem ninguém Não tem ninguém de time, não É, não tem ninguém de time Tô com 7 kills, não Vamos ver se ainda tem coisa no fiche, lá Ai, mãe, eu, mãe Ai, meu Deus, não Ah, não, velho Caraca, isso é sacanagem, cara Meu Deus Cadê, velho Vai, vou te acompanhar Deixa eu tentar te achar aqui Nossa, velho Na hora que ele tocou a flecha É a hora que eu tinha pulado, velho Certinho, vai, parceiro Tu vai ganhar, tu vai ganhar Ah, não, não vai ganhar, não Ah, morreu Nossa, velho Achei que a gente ia conseguir ganhar, velho E aí, bora Bora pro lobby agora Pra finalizar o vídeo É Infelizmente a gente não ganhou, né Mas, bom, galerinha Foi isso aí, tá Espero que tenham gostado Se curtiram esse vídeo Eu peço que deixem um like aí Se inscrevam no canal Se ainda não for inscrito Se vocês quiserem ver mais vídeos aqui Junto com o mano Decoz e o mano Balt PVP, né, mano Dá, dá um tchau aí pra galera Falou, galera Falou Falou Tchau, tchau Tchau, tchau